Olá, meus amigos! Boa tarde! Hoje eu vou ensinar pra você como se decora uma garrafa. Uma garrafinha pra você colocar de tipo decoração de mesa, de aniversário. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa linha aqui, ó. Ela vem tipo assim, uma colorida. Acho que a linha é de fazer crochê. Você compra por aí, tipo, um rolinho desse aqui é baratinho. Com essas casas de armarim que vende material pra fazer arte. Peguei a garrafinha e passei cola. A cola que eu usei foi cola de silicone, tipo essa, ó. E passei em toda a garrafa. Eu já fiz todo o trabalho. Isso aqui, ó. Eu passei a cola em toda a garrafa. Peguei a linha, ó. Eu tô fazendo apenas a demonstração pra você. Aí, saí enrolando nela todinha aqui, assim, ó. Tô enrolando. Depois que eu passei a cola nela todinha, aí enrolei. Ó. Pulei nela todinha. Ela ficou assim, ó. Coloquei essa rola de costiça. Agora, ó. Não ficou bonitinha? Agora, pra fazer uma decoraçãozinha melhor, pra ficar mais bonitinho, tipo enfeitadinho pra colocar assim de uma mesa, eu fiz um lacinho. Ó. O lacinho já tá pronto. Um lacinho com fitilho. Coloquei três cores. Vermelho, branco e verde. E coloquei essa pérolazinha aqui, ó. E essa plantinha bem aqui, que eu peguei, eu tinha aqui em casa, né, já que é uma hacha reciclada, eu tinha aqui em casa, peguei e enrolei um pedacinho de fitilho aqui. Agora, nós vamos colar na garrafa. Colar com cola quente. Colar com cola quente. Agora, o que eu vou fazer pra fazer o acabamento, pra ficar um acabamento bem bacaninha, esse lacinho aqui que eu falei pra você que eu fiz, eu vou dar um ponto de cola... E vou colar aqui em cima. Ó. 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 Achei que ficou bem legal. Ó. Então, eu vou recapitular. Peguei uma garrafinha, ó. Que eu tenho guardado por aqui, às vezes o cânio. Peguei uma garrafinha. Enrolei, passei a cola silicone em toda a garrafa. Depois, eu enrolei com esse tipo de fita aqui, ó. Aliás, com esse tipo de linha. Enrolei na garrafa todinha. Passei a cola silicone, enrolei na garrafa todinha. Depois, fiz esse pouquinho de flor. Essa flor aqui, ela é artificial mesmo, que eu tinha guardado aqui. Aí, eu fiz esse raminho. Enrolei com o fitilho. Fiz o lacinho e coloquei aqui. É simples, simples e fácil. Então, se você gostou demais desse trabalho, deixe seus likes, seus comentários. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E te agradeço de coração. No mais, tchau, tchau. Vou deixar bem aqui em cima pra você olhar bastante. Tchau. Tchau.